Pode avisar que tá tudo tranquilo E que nada tá fora do normal Esse é o Felipe original Tem uma louro, uma morena Uma ruiva e uma lourinha Tão passando ou esfregando Que é o trenzinho da putaria Chama elas, que elas brotam Que é o trenzinho da putaria Aí, uma atrás da outra, hein? Vai! É o trenzinho, é o trenzinho É o trenzinho da putaria Que é o trenzinho, é o trenzinho É o trenzinho da putaria Que é o trenzinho, é o trenzinho da putaria Que é o trenzinho, é o trenzinho da putaria Que 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 é o trenzinho da putaria 011 é o DDD Felipe original É o cara que vai te comer É só ligar É só ligar É só ligar Quando bater saudade ou vontade de sentar É só ligar 011 é o DDD Felipe original é o cara que vai te comer É só ligar, é só ligar, é só ligar Pode avisar que tá tudo tranquilo Que nada tá fora do normal Esse é o Felipe original Tem uma loura, uma morena, uma ruiva e uma lourinha Tão passando ou esfregando Que é o trenzinho da putaria Chama elas, que elas brotar Que é o trenzinho da putaria Aí, uma atrás da outra, hein? Vai! É o trenzinho, é o trenzinho É o trenzinho da putaria É o trenzinho, é o trenzinho da putaria É o trenzinho, é o trenzinho da putaria É o trenzinho, é o trenzinho da putaria Plata, plata com a Javikia Que é o trenzinho, é o trenzinho Plata, plata com a Javikia Que é o trenzinho da putaria É o trenzinho, é o trenzinho da putaria 011 é o DDD, Felipe original é o cara que vai te comer É só ligar, é só ligar, é só ligar Quando bater saudade ou vontade de sentar 011 é o DDD, Felipe original é o cara que vai te comer É só ligar, é só ligar, é só ligar DJ Felipe né? Fazendo barulho danado Pensa meu menino, é quem?